Nossa! O que é tudo isso? Minha coreografia super hiper extra especial de estourar a boca do balão. Aquela que vai vencer a equipe de dança da Cidade Grande no concurso desse ano. Parece... complicado. Põe complicado nisso. Todo ano as dançarinas da Cidade Grande criam uma coreografia super complicada. Mas com essa coreografia nós vamos ganhar. Ah, mas... Ameixinha, o concurso de dança daqui é uma semana. Tudo isso? É, não sei não. Aprender essa dança? Em uma semana? Mas precisamos. Vou lembrar a vocês o que vamos enfrentar. Caso vocês tenham esquecido a humilhação, a vergonha, a decepção no concurso do ano passado. Ah, não foi tão ruim assim. Ué, lembro de ter me divertido muito. Se você acha divertido perder... Elas são ótimas! Esplêntidas! Estão ansiosa para saber o que farão esse ano. Você está do lado de quem? Ah, Ameixinha. Eu acho que o mais importante é que a gente se divirta e faça o nosso melhor. É disso que eu estou falando. Nosso melhor. Nosso perfeccioníssimo. Ahem. Ahn. Perfeccioníssimo não é uma palavra, mas você pode dizer nosso melhor. Tá, é isso que eu quero dizer então. O nosso melhor. Nós vamos ganhar. Esse ano vamos dançar perfeito. Perfeitamente. Perfeitamente. Obrigada, amor. Que bom que todas concordam. Esse vai ser o nosso ano. O ano que a Cidade do Defrute levará o prêmio de dança. Mas não podemos dançar tão perfeitamente, Ameixinha. Mas nós vamos. Prestem atenção. Ahem. Música, por favor. Ahem. Ahem. Ah! 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 Nada. De. Mais. Ah! É bem diferente da dança que fizemos ano passado. Exatamente. Nós perdemos ano passado. Ah! Mas as roupas que eu criei ficaram lindas. E eu fiz uma pirueta tripla. Todos na plateia vibraram com a gente. Foi espetacular. Estão vendo aquilo ali no móvel? Não tem nada aqui nesse móvel. Além de poeira. Você sabe o que deveria ter aqui? Ah! Um espanador? Ah! Não! Um troféu do concurso de dança. Ameixinha, entendo que isso é importante pra você. E somos suas amigas. Então saiba que nós vamos fazer nosso melhor pra ganhar este prêmio. Ah! Obrigada, moranguinho. Finalmente alguém que entende. As portas vou abrir e vamos explorar. Vamos fazer coisas lindas sim. Acredito em você e acredita em mim. Essa amizade vai durar enfim. Não vou parar pois eu quero chegar. Aqui vou eu. Lindas e incríveis. Somos invencíveis. E amigas. Vamos conseguir. Não vamos desistir. Invencíveis. Meu sonho eu vou. Vou realizar. Nunca vou parar. Não vou te abandonar. Vem do coração. Do coração. Vem do coração. As portas vou abrir. E vamos explorar. Vamos fazer coisas lindas sim. Acredito em você e acredita em mim. Essa amizade vai durar enfim. Não vou parar pois eu quero chegar. Aqui vou eu. Lindas e incríveis. Somos invencíveis. E amigas. Vamos conseguir. Não vamos desistir. Invencíveis. Meu sonho eu vou. Vou realizar. Nunca vou parar. Não vou te abandonar. Vem do coração. Muito bom meninas. Está muito lindo. E a melhor parte nós estamos um dia adiantadas. Então significa que amanhã terei tempo de fazer umas toalhas de mesa bem elegantes. E eu terei tempo de escolher ótimas músicas. Esse baile vai ser muito divertido. Isso aí. Mas ainda temos muito trabalho a fazer amanhã. Vamos descansar e nos vemos aqui amanhã bem cedo. Mas o que aconteceu aqui? Toda a comida sumiu. E todos os bagalumes foram embora. E nossas fitas e toalhas de mesa estão estragadas. Se for uma pegadinha não tem graça. Quem faria uma coisa dessas? Eu não sei. Mas isso é bem aconchegante. Eu poderia dormir aqui. Isso não é hora de dormir. Temos que começar tudo de novo. Foi tudo por água abaixo. Vai dar tudo certo. Ainda temos um dia inteiro para arrumar tudo de novo. Claro. E eu vou pegar mais alguns vagalumes. O que eu gostaria de saber é quem faria uma coisa tão, tão cruel. Bem, ninguém da cidade Tutti Frutti. Exatamente. Então devem ser forasteiros. E eu vou descobrir quem são. E eles irão provar a ira da ameixinha. Está lindo, Framboesa. Espera, espera. Ah, sim. A coroa. Eu sei que não é a verdadeira coroa da rainha da regata. Você será coroada oficialmente pela princesa Tutti Frutti. Mas eu queria que você tivesse, sabe, tivesse uma ideia. Realmente me sinto uma rainha. Entrega do correio para a senhorita Framboesa. Puxa vida, essa é a sua roupa de rainha da regata? É ela mesma. A Framboesa não fez um trabalho primoroso. Vocês são dois orgulhos da cidade Tutti Frutti. Obrigada. Também quero receber sua carta agora, senhorita Moranguinho. Por que não? Bom, eu já vou indo. Tenha um excelente dia. Oh, puxa. É o convite para o seu desfile de primavera na fonte. Obrigada, Framboesa. Nossa, é mesmo lindo. Oh oh. Por que oh oh? Me desculpe, Framboesa. Mas o Tutti Frutti Bruce planejou o grande show das águas há semanas. E queria que isso fosse uma surpresa. Caso contrário, você saberia que ele queria a mesma data que você. Mãe, eu posso mudar a minha data e reenviar todos os convites. Eu acho. Vamos ver se conseguimos resolver isso. Oi, Moranguinho. Oi, Framboesa. Olá, Tutti Frutti Bruce. Estamos precisando da sua ajuda, Tutti Frutti Bruce. A Framboesa enviou convites para um desfile de moda que ela planejou fazer na fonte. Um desfile de moda? Puxa, que coisa maravilhosa. Ah, minha coleção de primavera. Ah, e ela marcou para o mesmo dia do seu show das águas. Shhh, é uma surpresa. Eu sei. E ela só contou para mim porque, olha, eu estava pensando, já que ninguém sabe disso ainda, se talvez você pudesse trocar sua data. Talvez você pudesse adiar seu show em um dia, ou fazer no dia anterior, ou dois dias antes, ou dois dias depois, ou... Eu serei convidado? Com certeza. Claro que será convidado. Bom, eu... Eu não vejo problema em fazer o show das águas no dia seguinte. Oh! Obrigada, Tutti Frutti Bruce. Você salvou o meu desfile de primavera. Ah, ora. Não foi nada. É um prazer ajudar. Uma ótima ideia. Ah, sim. Você vai adorar. Eu adorei que tenha decidido fazer um festival especial de embelezamento noturno hoje. Não posso pensar numa maneira mais emocionante de passar a noite. Puxa vida, mal posso esperar para ver como meu cabelo vai ficar. Eu estou até arrepiada. Tramboesa, quando você terminar, seu cabelo vai ficar completamente diferente. Emoção? Arrepio? Eu vim aqui para relaxar. Ah, eu tive uma semana agitada. Ah, alguém sabe o que aconteceu? Ah, desligou aqui. Ah, desligou aqui. Ah, desligou aqui. O que aconteceu? Ah... Limão? Eu acho que alguém apagou as luzes. Bem, não acende. Bom, os secadores pararam também. Só posso concluir que estamos diante de uma falta de energia. Está escuro em toda parte Aqui e lá fora também Deve ter acontecido algo na fábrica É melhor eu ir até lá ver se posso ajudar E cinco, seis, sete e oito Juntos! Fiquem juntos! No ritmo! No ritmo! Fiquem de pé! Não de cabeça para baixo Parem, parem! Por favor! Estou fazendo tudo errado! Não! Minha coreografia não é assim! Já chegou a hora do concurso de dança, pessoal Ah! O concurso! Já? Ouçam! É um exército deles Temos que defender a cidade Parem no ônibus! O que foi agora? Eu deixei a mangueira ligada no jardim Eu acho... Eu tenho certeza Bom, gente, isso é o melhor que eu posso fazer em tão pouco tempo Incrível! O que é isso? Um pega-sorrateiro surrupiador Vejam Super brilhante! Não podia ser diferente Só mais um pouquinho Esse foi o último local que o sorrateiro surrupiador quase foi visto Armadilha pronta Armadilha pronta E é agora? Agora, vamos esperar Está muito tarde Não vamos acordar os tutti-frutis Vamos fazer silêncio Os sons triplicaram Deve ser o sorrateiro surrupiador Não queremos que os tutti-frutis pensem que tem gente sorrateira por aí Tá, mas estamos sendo sorrateiras Mas o que isso está fazendo aqui? Oh, viu? Eu sabia que os tutti-frutis não iriam guardar as coisas com a gente fora O que é isso? Parece algum tipo de... Armadilha! Aham, parece que pegamos um dos grandes Viva! Viva! Esses são bem parecidos com... Moranguinho e suas amigas? O que estão fazendo aqui? Ah, é que nós precisamos voltar Para checar a cidade? Ah, mais ou menos Mas a cidade está ótima Por isso nós montamos essa armadilha Para proteger a cidade tutti-frutis do sorrateiro surrupiador Sorrateiro surrupiador? Isso é só uma história Os bebês tutti-frutis disseram que era real Oh, eu... Achei mesmo que fosse E aí quando ouvi... Alguém sorrateiro? Puxa vida! Infelizmente era só a gente Eu acho que deixei a preocupação tomar conta de mim Assumir os negócios e cuidar da cidade foi mais difícil do que pensávamos Mas nós fizemos nosso melhor Não confiava na gente, Moranguinho Ah, mas não foi isso Foi só... Ah... Fui eu Não paro de inventar desculpas para voltar Acho que tive um pouco de... Medo de deixar a cidade tutti-frutis Ah, ficou com medo Você podia ter falado Nós teríamos entendido Sinto muito, Laranjinha Não é nada divertido sentir medo Vai te ajudar a saber que estaremos todas juntas lá? Ajuda Não está com medo de cantar, está? E não está com medo de vestir o figurino e subir no palco? Não É claro que não A cidade tutti-frutis é um lugar realmente maravilhoso E jamais o deixaríamos por muito tempo Você sabe disso, não é? E se, em vez de pensar no que estamos deixando para trás Pensarmos no que está à frente Uma grande e linda aventura esperando por todas nós É! O primeiro show da nossa banda Será muito especial Eu jamais iria querer perder Oh, espere um pouco, por favor Eu tenho algo para a Laranjinha É, quando eu tenho oportunidade de sair da cidade Sempre levo isso comigo para me lembrar de casa Gostaria que ficasse com ele Ah, olha só! É a cidade tutti-frutis É a minha casa E a minha loja Obrigada Obrigada, pessoal Acho que estou pronta para ir agora Vamos lá, meus docinhos A gente pode ensaiar no caminho Vindas incríveis Somos invencíveis Vem do coração Caminhe para o topo E se esforce mais um pouco E se quer ir, tente se levantar Passa com amor Esqueça o resto, por favor E assim eu sei que você vai conseguir Vamos lá Venha mostrar seu amor Vou brilhar Nunca, nunca Não desistirei Nada vai me fazer desistir Oh, oh Nunca, nunca Nunca diga nunca Pois o sonho está aqui Eu não tenho que saber tudinho Vou aprendendo aos pouquinhos Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca Vou desistir Ah, moranguinho Nós tentamos É, tentamos mesmo Sabe, eu andei pensando E talvez essa seja uma ideia Que não faz muito sentido Mas, vou dizer mesmo assim Porque às vezes As ideias que parecem Não fazer muito sentido Acabam fazendo mais sentido Do que se pensa Fala E se vocês unirem O Show das Águas Com o desfile de moda E trabalharem juntos Quer dizer Mostrar minha coleção Durante o Show das Águas Mas, minhas roupas Podem ficar molhadas Espera um pouco O Tutti Frutti Arrow Teve uma ideia Bom, ele mencionou algo Sobre guarda-chuvas E se suas modelos Desfilassem Com guarda-chuvas Isso parece bastante Legal Essa foi uma ideia Fora de série Oh, toda a história De chuvas de primavera Que eu queria Que era o motivo Vocês sabem o porquê Quero dizer Era por isso Que eu queria fazer O desfile de primavera Em volta da fonte Vamos fazer isso Ótimo Problema resolvido Ah, framboesa Essa será uma linda celebração da primavera Puxa, limão Está quase pronto Essas são as velas mais lindas Que eu já vi na minha vida Esta será a melhor regata de primavera De todas Com a melhor rainha de todas Ser um defeito Na conexão do encanamento Sobre a cidade Tudo de frutos Vamos ter que ir até lá Para começar o conserto Melhor deixar os bebês Tudo de frutos Aqui Até a energia voltar Não tenham medo Eu estou aqui Pronto para assumir o comando E resolver o problema Agora, chegam-me Vem com a gente, senhor Caralonga O problema não está aí Está na conexão do encanamento Sim, eu sugiro checarmos lá também Não é? Sejam bem-vindos ao concurso de dança anual da Cidade Frutti Frutti Apresentando as dançarinas da Cidade Grande Versus dançarinas da Cidade Frutti Nosso distinto corpo de jurados irá escolher os vencedores Começando, as dançarinas da Cidade Grande Ah, ah Oh, que dança maravilhosa das dançarinas da Cidade Grande E agora, um pequeno intervalo antes dos dançarinos da Cidade Tutti Frutti começarem O que acham que o Galo Balorde vai fazer agora? E se estiver com fome? De comida Comida? Será que ele gosta de comida com sabor igual, igual ao nosso? Eu nunca li em lugar algum que galumpa lotes comem criaturas como nós Mas também nunca li que não comeriam criaturas como... nós Parece que veio da loja da laranjinha A armadilha de Galo Balorde que eu estalei do lado de fora da minha loja Eu devo ter pego um Arrow, meu amigo, escuta uma coisa Não me dê ouvidos Olha, esqueça todas as vezes que eu disse que suas ideias eram bobas Esqueça E desculpe por ter dito isso Suas ideias são... muito boas E devem ser ditas Se você teve uma ideia, Tutti Frutti Arrow, adoraríamos ouvir Mesmo É... como você disse, Moranguinho Às vezes, as ideias que não parecem fazer muito sentido Acabam sendo as melhores Tipo... tipo... Arrow, você não teve a ideia do guarda-chuva que salvou o show? Ah... quando havia show? Bem... minha ideia é... Ah... lá no lago Ou melhor, lá no gelo Podemos fazer tudo Uma espécie de... sei lá Festival de inverno com desfile de moda e patinação Ah! Ih! Um show no gelo! Um desfile de moda no gelo! Que montanha é essa aí no meio? É chantilly, chefe Ou melhor, a fonte congelada Pensei em... talvez utilizá-la No meio do gelo Uma espécie de... Ah... Um ponto central? Uma escultura de gelo bem no meio da... Ficaria muito lindo! É só cortar os excessos, esculpir um pouquinho E vai ficar espetacular! Que isso! Grande ideia! Uh! Posso transformar meus modelos de primavera em... Em roupas de inverno! Posso doar todas as roupas de inverno que você me ajudou a fazer para o comercial dos pipatins! Puxa! Vai dar certo! Ah, isso vai ficar incrível! Mas e a regata? Os barcos... É... Não tem jeito de velejarmos sobre o gelo! Não... Tem um jeito Se pudermos pegar alguns dos pipatins Com o Tuti Frutti Bruce e eu conseguimos unificar nossos eventos Vamos também acrescentar a regata! Eu vou compor uma canção E sem ninguém posso cantar Mas solitário isto seria Cantar com amigos é só alegria Eu vou compor uma canção E sem ninguém posso cantar Mas solitário isto seria Cantar com amigos é só alegria Tudo é melhor com amigos E assim, o inverno muito longo chegou E se foi E chegou de... Atenção, eu quero que me ouça agora Não leve um sonho tão a sério assim Apague os medos e tenha confiança O que importa é acreditar em mim Se inspire e faça mil perguntas Não tenha medo de perguntar Só imagine que nessa aventura Você pode sim Grite assim Só pra mim Ergue a voz e grite Venha brincar Grite assim Faça um som Cante bem contente A canção Pois vem do seu coração E agora é nosso segundo grupo de dança De nossa própria cidade Tutti Frutti Os dançarinos da cidade Tutti Frutti Tinha Pass custom Toms 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 Uh-oh. We'll be right back.